Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse sobrado localizado aqui na rua Elisa e Regina, Bairro Harmonia em Canoas. Nós estamos na sala do imóvel, você pode ver aí o gesso, os pontos de luz, porta de acesso. Você vai perceber bastante itens de utilização pessoal, pois a família ainda reside no imóvel. Então, por isso, bastante itens pessoais. Aqui então todo o espaço da sala. A parte de imóvel sob medida, eu estava conversando com o proprietário, fica no imóvel. De imediato já vou mostrar para vocês o segundo piso, que é onde nós temos os dormitórios e o banheiro. Então aqui é a escada que dá acesso ao segundo piso. É um sobrado de dois dormitórios. Aqui a gente tem o primeiro dormitório. Você pode ver aí armários sob medida. Ar-condicionado. Um imóvel com excelente estado de conservação. Uma excelente localização também aqui no município. Muito fácil o acesso. Aqui o segundo dormitório. Com ar-condicionado também. Aqui armário sob medida. Esse dormitório aqui nós temos uma sacada. Olha só. A extensão aqui. E essa aqui é a vista que nós temos aí. Uma praça aqui à frente. Lugar muito tranquilo. Muito bom aqui a região, a localidade. Então aqui nós temos o banheiro. É uma suíte americana. Então... Deixa eu abrir aqui por... Suíte americana. Contempla o dormitório. E banheiro social, né? Então... Aqui com espelho, armário. Box de vidro, chuveiro elétrico. Todo revestimento tem azulejo. Olha aí. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte inferior. Aqui na parte inferior nós temos o lavabo. Lavabo com pia, sanitário. Os nichos aí. Aqui no lavabo. Aqui a parte da cozinha. Tem espaço aqui pra mesa e cadeiras. Olha só. Os armários aqui da cozinha ficam também. Os armários no excelente estado de conservação. Tudo sob medida aí. Muito bem conservados os armários. Deixa eu mostrar aí outro ângulo aqui pra vocês. Então fica... Olha aí. Então aqui é a cozinha. Aqui nós temos a parte externa, a área de serviço com armários. Olha aí toda a parte de armários. Aqui nós temos espaço pra máquina de lavar. Espaço pra tanque, né? Também espera pra tanque. Possibilidade de instalação aqui. Olha aí. Aqui a área de pátio, né? Um quintal aqui. A área de pátio. E aqui um espaço gourmet, né? Um espaço com armários aqui. A churrasqueira. Um espacinho aqui com churrasqueira aí. Ali. Então... Aqui nós temos pia. Sanitário. Chuveiro elétrico. Vamos voltar lá pra parte interna. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse imóvel, agende uma visita com o de nossos corretores. E venha você também fazer parte do quinto andar.